Boa, galera Zulina! Sejam bem-vindos, tá? Antes de assistir o vídeo, por favor, já coloca o dedo aí no like pra fortalecer nosso trabalho. Por favor, se inscreva no canal, tá? E compartilhe nossos vídeos para que outras pessoas, torcedores do Clube do Remo, possam assistir, tá? Hoje vamos falar aí, já está se ventilando, duas novas contratações para esta semana. Tudo bem, Ney Pandolfo já está no mercado e a qualquer momento vai pintar duas contratações. Vamos deixar nossa breve análise do jogo de ontem, né? Remo finalmente estreou no Campeonato Paraense. E também vamos falar do ônibus que está chegando aí também, tá? Com parceria com a Gavi, Engenharia. E também vamos deixar aqui os melhores momentos do jogo de ontem. De Tupiranga 0, Clube do Remo 3. Antes disso, falar do nosso patrocinador, embarca fácil, passagens aéreas 12 vezes sem juros, sem consulta do SPC Serasa e sem cartão de crédito, apenas pagando no boleto. Aqui embaixo na descrição deixarei o contato dele. Lembrando também que o TND Foot Mix, tá? Está lá o programa Bola na Torre, especial Clube do Remo de ontem. Quem quiser também deixarei aqui na descrição do vídeo o link. Lembrando também que o TND Foot Mix vai transmitir o jogo de quinta-feira no Palmeiras, né? Pelo Campeonato Mundial de Clube. Então, fiquem com a vinheta agora. Até daqui a pouco. Então, pessoal. Primeiramente falando, né? O Ney Pandolfo está no mercado atrás de dois jogadores. Para início de conversa, né? O lateral esquerdo e o meio campo podem estar pintando no Clube do Remo ainda esta semana, tá? Informações que a gente tem que corre atrás de duas contratações aí que jogaram, né? Os últimos campeonatos aí nacional da Série B, né? Então a gente sabe que se tratando do Ney Pandolfo, provavelmente vai vir bons jogadores. Ele que trouxe o Bruno Alves, ele que trouxe o Felipe Zagueiro, né? Ele que trouxe o Brenner. Então, trouxe também o Everton Senna que falta estrear. O Maciel também que falta estrear. Que são dois jogadores que quando entrarem no elenco, aliás, no time principal, o time vai ficar mais forte. Então a gente sabe que é um executivo renomado aí no futebol brasileiro. Que entende. Basta o presidente, a diretoria, né? Que se metem no trabalho de futebol. Que não entendem nada. E deixar o cara trabalhar, eu tenho certeza que se ele for ao mercado como ele está indo, vai vir coisa boa pro Leão aí. Coisa certeira pra fazer o nosso time ficar forte, né? O limitado elenco do Clube do Remo ficar forte para que a gente possa ganhar esse Campeonato Paraense, recuperar a hegemonia e, consequentemente, já entrar forte na Série C. Falando agora do Clube do Remo 3 e Tupinanga 0, né? Nada de empolgação, resultado que o Remo tinha obrigação de obter depois das duas partidas pífias que o Remo apresentou. Principalmente a penúltima contra o Paragominas, né? Um resultado de 0x0 aí, Xoxo, que não deixou a torcida do Remo feliz. Ontem vira uma evolução física no time. Técnica, o Remo ainda falta muito, 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 pra gente vir aqui e falar pra vocês na maior sinceridade que tem que se empolgar que agora o time vai. Tecnicamente, o time ainda deixa muito a desejar, com lacunas dentro da própria formação de falta de qualidade de jogadores. Taticamente, também vi alguma evolução, porém ainda tem que melhorar. Agora não tem como a gente cobrar do dia pra noite, porque isso aí realmente é questão de entrosamento. Quanto mais o time jogar, a tendência é evoluir. Mas para que essa evolução venha o mais rápido possível, a gente precisa de jogadores de qualidade. Precisamos ainda de zagueiro, precisamos urgentemente de lateral esquerda, urgentemente de mais um meio campo. Também precisamos de um primeiro volante e precisamos também, urgentemente, de um homem de beirada. Porque quando o Bruno não puder jogar, até mesmo o Eric Flores, que não é um ponta, mas está fazendo essa função, o Remo vai sentir bastante, porque a gente sabe que o banco de reservas do Remo, e o próprio Monamigo já sentiu isso, não é confiável. Ontem, substituiu o time aos 32 minutos do segundo tempo, porque sabe que assim que precisar do banco de reservas, o banco de reservas não vai dar resposta a ele. Aconteceu ontem, mais uma vez, os bancos de reservas entraram, a qualidade do time caiu, ao invés de manter ou até melhorar fisicamente, o time caiu, porque não tem peças. Luan não entrou, Veraldo não entrou, né? Então, já dá pra sentir que são jogadores que não serão muito aproveitados, e se não se tocarem aí ao final do Paranense, quando acabassem os contratos, deverão estar deixando o clube do Remo. Outra informação também é a questão do ônibus do Remo, o Double Deck, deve estar pintando também, esta semana ainda, ou no máximo a outra semana, já foi colocado nas redes sociais oficiais do Remo, o ônibus todo plotado, todo bonitinho, é uma imagem no caso, para a torcida do clube do Remo ficar aí um pouco mais ansiosa. Então, está vindo aí um novo ônibus no clube do Remo, mas, particularmente, o que eu quero saber não é de ônibus, não é dessas coisas de lançamento de camisa. O que eu quero saber, acredito que a maioria do torcedor quer saber, é de um time melhor de contratações do nível Ney Pandova, não do nível das pessoas que vocês já sabem muito bem aqui, não precisa citar nome, né? Então, fiquem agora com os melhores momentos do jogo de ontem, Tupiranga 0, Clube do Remo 3, lá no Rosenão, válido pela terceira rodada do Campeonato Paraense. Remo entra em campo quinta-feira, tá? Às 20h, fiquem ligados, quinta-feira tem, não tem The Foot Mix, a narração, tá? Com o campo virtual do Campeonato Mundial, o jogo do Palmeiras, e às 18h, 18h30, neste canal aqui, que vocês estão vendo neste momento, queremos o pré-jogo, tá? E às 22h, o pós-jogo, se Deus quiser, de uma boa vitória do Clube do Remo, frente ao Tapajós, tá? Tudo nosso, nada deles, deixa o like, se inscreva no canal, por favor, tá? Não deixem de ativar o sininho para estar recebendo as notificações, assim que os vídeos saem. Valeu, galera, um abraço, fique com Deus, fui. Fique com os melhores momentos agora. Autorizado pelo Marco José, o levantamento é feito, lá no meio, olha, chegado, o toque vem nos braços do Vinícius. Gilo ali no cabeceio. Ele viu aí? João Vitor. Agora sim, tá saindo ali, o árbitro auxiliar para que o G2 possa fazer a cobrança. Lá vai ele para a bola, na primeira trave, o desvio, a bola voltou, que saída agora da defesa. Veja que aquela bola, essa bola aí, veja a defesa do Evandro Gigante, essa bola diferenciada voltou, né? Estava sem o G2 do time. O Pingo pediu a bola lá na frente, vai receber, tá aí, na linha de fundo, jogou para trás, o cruzamento é feito, o toque! Gol do Remo! Eric Flores! Comemora os jogadores, saem para o abraço! Tentou ali a jogada, levantou, dominou essa bola, voltou o Felipe G2, pode pegar direto, levantou, meteu na grande área, vem gigante tirando! Passou muito perto ali da cabeça do Brenner. Vem ali o Bruno, entrou na área, chance para a batida! Explodiu, bateu na trave! Bruno Alves! Veio, concluiu a jogada, ele queria estufar. Aí o Rodrigo Ainete, o lançamento é feito, o Cearazinho não foi, João Vitor vai. Brigou com o Marlon, ficou de frente, olha a chance para a perna direita, demorou, bateu para fora! João Vitor ficou de frente, no finalzinho do primeiro tempo, teve a chance para o gol de empate. E olha, aqui para nós faltou perna para o Marlon, hein? Voltou a bola do meio da rua, aproxou, ele não bate. Chega do meio da rua para o Pingo, para o pé direito, para fora! Chega da boa do Clube do Remo, toque daqui, toque dali. E o Pingo concluindo a jogada. Como ele faz a proteção, Moisés sai para jogar com ele, e sai para a marcação. Já achou o Bruno Alves. No momento, o Bruno Alves está sozinho. Lançou essa bola, meteu para o G2, meteu a cabeça na bola! Gol! Do Remo! Felipe G2! Está aí ele! De volta ao time do Clube do Remo, ele volta em grande estilo, já desce o dele lá dentro! Saiu o Carlinhos Rocha para fazer a marcação, Brenner recebendo a falta, mesmo assim consegue o toque. Boa bola do G2, para o Bruno na cara do gol, a chance, o toquinho! Bateu no goleiro, voltou para ele, tentou o lance, chegou o toque de cabeça, passou! Não passou. Chegou ali, me pareceu showa! Meteu a cabeça na bola, a bola bateu na rede, só que pelo lado de fora. Olha a chegada, João Vitor, domina essa bola, pode fazer o lançamento aqui para a direita, vem chegando, e valia o seu chance para fazer a batida, demorou, levantou na grande área, pênalti! O toque do Paulo Henrique! A bola bate no braço do jogador do Remo, comemoram os jogadores do Itupiranga, não há reclamação da turma do Remo, estava de frente na jogada, o Marco José Soares. Souza para a bola, perna esquerda, bateu para fora! Chutou para fora por ali o Souza! Já foi autorizado, G2 para a bola, saiu da bola, deixou para o Bruno, mandou colocado, vai Evandro Gigante, se espantou com a bola. E o burro nela, botou para escanteio, para garantir. Gruar ganhou essa bola, o lance aqui pelo lado esquerdo, o Elton, vai aparecer na cara do gol, são três jogadores do Remo, contra o Evandro, o Elton, passou essa bola, chegou! Chegou! Do Remo! Bruno Alves faz o terceiro gol! Mexe na bola o Remo, vai acabar o jogo, em Parauapebas, bola viaja pelo alto, é fim de jogo no estádio Rosinão!